Quem tá de frente é o Johan Rodrigo Muita fé, rapaziadinho do CV É a tropa do Belão, que eu tô de água por ela, aquele jeitão aqui Muita fé, tropa do Melozinho, do Chato Pão Tropa do Urso, aquele jeitão aqui, tropa do Mel É os criam, que ele pique Tenham nós pronto pro Caô, Vila, Cruzeiro e Maraguão Tropa do Urso, Mel, Maril, Fiel do Chato Pão Os criatã na pista, o Gaboré tá lindo Os acessos do que tomou, tá tudo fluindo Alto e o baú vermelho tem que vermelhar Porque o cuzão do peixão não para de peitar O Belão trouxe a paz ao CVX de Bras de Pena Sebe já falou que a meta é matar Belejei a bala, vai cantar Gaboré sem bala pra contar Tropa do Urso, é o Mel, é nós que tá Quem deixou aqui vai se azar É nós pronto pro Caô, Vila, Cruzeiro e Maraguão Tropa do Urso, Mel, Maril, Fiel do Chato Pão Os criatã na pista, o Gaboré tá lindo Os acessos do que tomou, tá tudo fluindo Alto e o baú vermelho tem que vermelhar Porque o cuzão do peixão não para de peitar O Belão trouxe a paz ao CVX de Bras de Pena Sebe já falou que a meta é matar Belejei a bala, vai cantar Gaboré sem bala pra contar Tropa do Urso, Mel, é nós que tá Quem deixou aqui vai se azar Quem deixou aqui vai se arrasar É o trem do Balaiada Essa é a tropa do Priaga Quem tentou com nós vai se atrasar Quem tentou com nós vai se atrasar Quem tentou com o Caô, Vila, Cruzeiro e Maraguão Tropa do Urso, Mel, Maril, Fiel do Chato Pão Os criatã na pista, o Gaboré tá lindo Os acessos do que tomou, tá tudo fluindo Alto e o baú vermelho tem que vermelhar Porque o cuzão do peixão não para de peitar O Belão trouxe a paz ao CVX de Bras de Pena Chefe já falou que a neta é matar Belejei a bala, vai cantar Gaboré sem bala pra contar Tropa do Urso, Mel, é nós que tá Trem do Balaiada é o Priaga Quem tá de frente é o Ilhan Rodrigo Cheguei a bala, vai cantar 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 Cheguei a bala, vai cantar